Repertório pesado demais, na de superinha, véi Vai com calma, ei moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase em setembro Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase em setembro Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me falha e se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me falha e se vale a pena